Gente, me dá o Divino Rufino, a cidade está tão cheia, tão cheia de gente, o movimento está tão grande, o Divino vai mostrar isso pra gente, né? Cadê o Divino Rufino que vai trazer pra gente aí, né? A cidade não está conseguindo encontrar estacionamento, então o ideal é que você... Olha aí, olha aí, essa é a câmara que está com a equipe do Divino, a cidade está lotada de turista, esse é o segundo final de semana da temporada de férias aí na cidade de Aruanã, então a cidade está lotada, lotada de turismo, de turistas, né? Divino, está difícil até de andar na cidade de carro, amigo? Ô Loares, meu irmão, boa tarde pra você e pra todo mundo que está ligado na Record Goiás, é a primeira vez na vida que eu vejo congestionamento de embarcação, viu? Congestionamento de jet ski, de lancha, de moto aquática, agora até que deu uma maneirada aqui, nós estamos no cruzamento da Avenida Firmino Vieira com a Avenida Sebastião Jerônimo e a polícia está posicionada aqui tentando organizar um pouquinho aqui o fluxo, viu? Porque tem hora que vem carro de mais de cá, carro de mais de cá e o cruzamento fica impossível de transitar, quem está gostando demais são os meninos que estão entregando aí panfleto. Ô Loares, a cidade está coalhada de gente, ó, pra quem está vindo ainda, trazendo a sua embarcação, calma, meu povo, não estressa, vocês vieram aqui pra se divertir, pra descansar, pra esfriar a cabeça, todo mundo calmo, vai seguindo direitinho o fluxo, que todo mundo vai conseguir colocar a sua embarcação dentro do rio. Trouxe a lancha, hein, irmão? De onde vocês estão vindo? Boa tarde, estamos ao vivo na Record Goiás, ô Loares, ó, nesse momento. Bora, bora! A lancha já está no jeito pra botar no rio. Bora, bora! Bora! Todo mundo com colete, não vai beber e não vai pilotar? Não, não, só curtir de boa. Diversão com responsabilidade. É isso aí. Vamos ficar até que dia? Domingo, domingo, vamos embora. Vou dar uma voltinha nessa lancha aí depois, viu? Vou te procurar, vou te procurar. Ô Loares, como eu disse, todo mundo vai conseguir colocar a embarcação no rio aí e tem que pilotar com responsabilidade. A marinha está presente, os bombeiros também, todo mundo aí numa força tarefa pra proporcionar segurança pros banhistas, pra todo mundo que veio curtir o rio Araguaia em família. Pia, vamos tentar conversar com mais uma família. Tinha um pessoal de Goiânia ali, eles trouxeram uma canola, ô Loares, e estão com dificuldade de... Como é que você chama, irmãozinho? Boa tarde, estamos ao vivo na Record. Eu me chamo Pedro. Pedro está com a roupa de pescador aqui, estava me contando que ele é pescador de verdade. Vai pegar o que aí no Araguaia? Uai, eu quero pegar umas... uns piaus, umas piranha também. A mamãe do Pedro, vem cá. É tia, como que você chama? Graziele, prazer. Graziele, quantas pessoas vieram com a sua turma? Nove. Nove? Nove. Já colocaram a canoa no rio, como é que está? Nós vamos entrar agora, foram buscar. Está muito bom aqui, gente. Convido todos vocês. Está muito cheio, muito legal. Muito bom. A expectativa pra hoje, então, é só de diversão, sombra, água fresca e pegar um solzinho também pra bronzear. É, tomar um solzinho, uma gelada, que nós é de Goiânia, uai. Ó, daqui a pouquinho chegou o Oloares, o Branquinho, a Manuela Queiroz, está vindo o restante da turma lá de Goiânia pra cá. O que você diz pra eles? Qual que é a recomendação pro Lolo? Oloares, vem aqui comer um peixe, conversar bom, conversa boa, tomar uma gelada e aqui está muito bom, gente. E recorçar o protetor solar, que essa lua está braba. Está muito calor aqui, ontem eu cheguei e estava 41 graus. 41 graus? 41 graus. Que horas foi isso, menina? Foi de tarde, estou ligado. Meu Deus do céu, foi isso que eu estava cozinhando e não estava percebendo, não estava nem olhando o celular. Ô, você está bem bem. Eu estou bem. Ele está da minha cor. E eu estou com a roupa laranja, ó, está ficando quase uma cor só. Isso, aqui está muito calor, está muito legal, muito bom, com todos vocês. Um beijo pro Zé, meu avô está me vendo, está gravando. Pela espectadora assídua da Record. Lá da Eletrotec, ele pediu pra avisar. Bom passeio pra vocês, boa diversão e está aí a recomendação pra todo mundo, Oloares. Viu, ó, o trânsito aqui não está passando. Ó, pra onde vai ali pra praça principal de Aruanã, ó, está interditado. Então não entra aqui não, gente. Porque pra sair daqui depois é complicado, viu? O que é, eu não ouvi. Ô, Divino, você que já conhece tudo aí, esse povo tem pra onde? Para o rio, para as casas, para... Qual o destino aí de onde você está? Bom, nesse exato ponto aqui, ó, Oloares, nesse cruzamento, ó, o Sidney está mostrando pra vocês. Essa rua que está interditada aqui, ó, colocaram umas correntes aqui, colocaram também umas faixas zebradas aqui, só uns pedaços, né, da faixa picotada. Aqui dá exatamente em frente o palco principal da cidade. É a pracinha da cidade, que também se transformou numa praça de alimentação, porque tem muitos trailers em volta, com pastel, cachorro quente, jantinha. Lá no fundo é o palco principal, onde hoje à noite se apresenta Vitor e Léo. E do lado esquerdo do palco principal, está a nossa Arena Record, que está especialíssima. E o Fred acabou de mostrar pra vocês, todo mundo mais do que convidado, pra ir lá visitar, pra praticar um vôleizinho, ganhar um squeeze, conhecer a nossa turma e, claro, amanhã a gravação, né, do nosso Arena Record, do nosso BG especial direto das terras de Aruanã. Oloares, reforçando então, ó, esse ponto aqui está interditado. Alguns pontos aqui da cidade estão também com a corrente passada. A rua que dá acesso ao palco lá por trás também está interditada. Então, prestar atenção direitinho, todo mundo vai conseguir chegar com certeza na praia, nas praias do Cavalo 1, 2, na Praia do Índio, pra curtir em família. Mais uma temporada do Araguaia, que é só diversão e animação. Ó, o pessoal está me falando que lá na rampa do porto lá, diz que está tendo congestionamento de pessoas descarregando e descendo ali com embarcações. Olha aí, ó, e realmente, ó, o movimento está grande, né, Tayron? Olha aí, ó, está grande aí, pessoas chegando ali, ó, com embarcações, jet ski, canoa. É, o movimento grande, a cidade está lotada. Divino Rufino, obrigado aí, ó, daqui a pouco, daqui a pouco. Chega mais uma turma da Record Goiás. Amanhã o programa vai ser feito direto da cidade de Aruanã, nessa super cobertura da temporada 2024 do Araguaia.